Música Muito bem gente, TV Sertão da Paraíba e onde nós estamos? Nós estamos aqui no Sacolão Santa Inês, aqui em Cajazeiras E eu estou aqui com Maria Inês, proprietária Maria Inês, quais são os produtos oferecidos aqui pelo Sacolão Santa Inês? Temos frutas, verduras, legumes Temos também os produtos de frios, os produtos mais sensíveis Todos nós dispomos fresquinhos, recebidos na hora Maravilha, o endereço para quem ainda não conhece e um telefone para contato Engenheiro Carlos Pires de Sá, 460, o telefone 9149-2163 Gente, eu vou falar para vocês experiência própria, viu? É uma delícia e realmente muito saudável e os produtos são fresquinhos Vem pra cá Pegando o falapo Música 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 Música